Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma farm que muita, mas muita gente tava me pedindo Uma farm de Bonemil, a famosa farinha de osso atualizada para a versão Bedrock 1.18 Lembrando que eu tô jogando na versão Bedrock 1.18 E funciona tanto para MCP, Xbox, Playstation, Nintendo Swift e Windows 10 Que seria no caso o Bedrock Se você tiver um desses consoles ele vai funcionar perfeitamente Vamos lá, Legosinho na área Beleza galera? Hoje eu vou estar ensinando a vocês uma farm atualizadíssima Fica até o final, que no final vai ter uma dica que vai fazer essa farm funcionar perfeitamente e render mais Não pula nada, senão vai dar errado Então bora para mais um vídeo Os materiais que vocês vão precisar vai ser o seguinte Um pack e meio de pedra, da sua preferência Dois pistões sem aderente Uma alavanca Dez Hearthstone Dois repetidor Duas tochas de Hearthstone Dois balde d'água Seis painel de vidro Quatro areia Dois pistões com aderente Seis funil Dois compostador E dois baú E duas algas Beleza, pegou seus materiais A primeira coisa que vocês vão fazer é um relógio Coloca um bloco aqui Outro aqui em cima Um aqui na frente E outro aqui atrás Quebra esse bloco no meio Aí aqui você vai colocar uma alavanca Embaixo uma tocha de Hearthstone Aqui um repetidor Aqui no meio E aqui embaixo Hearthstone Vai começar a piscar Pronto, você já fez o relógio Desliga A partir do momento Que você desligou Você vem aqui atrás Coloca mais uma Hearthstone E coloca quatro blocos Um Dois Três Quatro Dessa forma Aqui você coloca Duas Hearthstone Aqui atrás E em cima você coloca Dois pistões com aderente Um Dois Dessa forma Vai acionar os seus dois pistões Então tá perfeito Coloca duas pedras Aqui na frente Desses dois pistões Um Dois Vai ficar esse vãozinho aqui Aí aqui em cima você coloca Duas areia Uma Duas Aqui também duas Calma aí Uma Duas Agora aqui você coloca Uma pedra Em cima desse repetidor Você coloca outra Aqui você deixa sem Aqui você coloca uma Duas Aqui você coloca três Aqui mais três Aqui três também E aqui você puxa mais duas pedras Fez isso Vai ficar dessa forma Aí você vem aqui Coloca mais duas pedras Coloca dois pistões Sem aderente Agora aqui você coloca Três blocos Pra pular Um Dois Três Aqui três Aqui na frente você deixa sem Aqui mais dois blocos Aqui três Deixa sem também nesse vãozinho E aqui três Dessa forma vai ficar Ficou dessa forma o seu Igualzinho o meu Então vamos para o próximo passo Agora você vem aqui do lado esquerdo Vai colocar dois blocos Um Dois Aqui você coloca redstone Vai ligar nessas redstone aqui Aí aqui você coloca um repetidor Liga no time dois Vai ficar dessa forma Colocou no time dois Virado pra esse rumo Dessa forma Você coloca um bloco aqui temporário Outro aqui em cima Quebra esse Agora aqui você coloca um bloco Coloca mais um aqui Vai fazer tipo uma escadinha Dessa forma Agora aqui em cima desse bloco Você coloca redstone Aqui você coloca tocha E coloca um bloco Em cima dessa tocha Colocou você traz Um Dois Três blocos Agora você coloca quatro redstone Um Dois Três Quatro redstone Aqui você não precisa colocar Agora você testa pra ver se os dois pistões estão funcionando Olha lá Pode ver que está funcionando perfeitamente Pode desligar Ficou assim safar Igual a minha Você vem e faz o seguinte Vai colocar dois compostador Em frente a essas duas areias Um Dois Aí você vem e quebra esses dois blocos E vai colocar dois funil Em cima desses dois compostador Um Dois Colocou desse jeito Mirado pro compostador Você coloca mais dois funil Um virado para cada funil Vai ficar dessa forma Esses dois funil Vai mandar pra esses dois funil da frente E os dois funil da frente Vai mandar pro compostador Fez isso Você vem e quebra esses dois blocos Coloca um baú duplo E dois funil Dessa forma Vai abrir perfeitamente Pode ficar tranquila Aí agora você vai fazer o seguinte Sobe aqui em cima Vai colocar seis painel de vidro Três desse lado Três desse Pra água não cair aqui pra fora Vem e coloca dois baldes d'água Colocou dois baldes d'água Você vai vir e vai colocar Duas algas Pra garantir Água nos três blocos A partir do momento Que você colocar a alga Não vai ter água Só aqui em cima Vai ter água Em todos os blocos Então você colocou aqui Você já pode quebrar Essas duas algas de cima Vai deixar só essa de baixo Deixa só essa de baixo Você vem com pedra Puxa aqui Um, dois, três blocos Desse lado também Vai ficar dessa forma Agora vamos testar Pra ver se tá funcionando Ela tá funcionando Perfeitamente Tá enchendo o compostador Não tem nada aqui Vamos ver se vai cair Ó, já caiu o farinha de osso Então tá funcionando Perfeitamente Ó, já caiu o farinha de osso Tchau, já caiu o farinha de osso Agora se você acha Aquela farm pequena E acha que te rende pouco Você pode aumentar ela Pode ver que eu aumentei A eficiência dela Coloquei mais três algas Então, no ao todo Tem cinco Não tem só duas Coloquei mais funil Mais compostador Só você fizer isso aqui Igualzinho o meu Que você vai ter mais rendimento Pra ficar tranquilo Que tá funcionando perfeitamente Ela coleta as cinco algas E manda pra cá Rende bastante Rende bastante farinha de osso Vai ter infinita farinha de osso Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Ativa o sino Deixa o like E é nóis meus queridos Tamo junto E eu vou ficando por aqui Falou Tchau